A Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, começou o asfaltamento da Rua Alto da Cruz, na Nova Caxias. Este trabalho inicia um conjunto de melhorias em mais de 11 quilômetros de asfalto novo, contemplando mais de 50 ruas em 13 bairros da cidade. Leandro Silva, que utiliza a via diariamente, fica feliz com o início dos trabalhos de asfaltamento. Vai ser de grande utilidade, não? Com certeza, vai ser de grande utilidade. Para nós que andam e para a população também. Os trabalhos vão priorizar vias que nunca foram pavimentadas. Há exemplos de ruas dos bairros Nova Caxias, João Viana, Fazendinha, São Pedro, Lis Castro, Luísa Queiroz, Caldeirões, Volta Redonda, Castelo Branco, Dini Silva, Ipen, Cangalheiro e Campo de Belém. A obra está sendo realizada com recursos próprios. Eu acho importante porque é uma via movimentada e ajuda muita gente que trabalha com entrega. Então facilita muito o dia a dia da gente. Ela liga a região central ao shopping também, né? Exatamente. Por isso que é importante frisar que é uma via de muita importância. Ela liga dois pontos importantes da cidade. E aí E aí